Olá, boa tarde. Eu sou o Fernando, rapaz negro de pele clara, com cabelos pretos, dreads à altura do ombro. Uso óculos de armação preta. Do meu lado está o Jadson, intérprete de Libras. Homem negro retinto, careca, de cabanhaque e usa óculos de armação preta. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Cinco Minutos com a Coleção, projeto de construção coletiva e troca de conhecimento, na qual vou compartilhar um pouco sobre o conjunto de obras e artistas que compõem o acervo Mar. Para esta primeira edição, a obra escolhida é figura de jovem negra de Belmiro de Almeida. Vamos passar agora as imagens da obra com o recurso de audiodescrição. Audiodescrição da obra Foi retratada de perfil esquerdo e do busto para cima, sobre um fundo com tons em marrom. À minha esquerda, um marrom escuro. À direita, um marrom terroso ilumina minhas costas. Sobre o cabelo curto, uso um turbante claro, adornado com um tecido vermelho retorcido. Uma luz reflete em mim. Tenho sobrancelhas arqueadas, olhos amendoados, nariz largo e nos lábios grossos um batom vermelho suave. Na orelha esquerda, uso um pequeno brinco perolado com uma pedrinha vermelha no meio. Trajo roupa listrada nas cores branca e vermelha. Olho fixamente para a frente. Bom, figura de jovem negra, uma mulher negra parece como protagonista do quadro. Com traços e tonalidades delicadamente pintadas, a jovem olha para a frente, com cabeça erguida, tomada por uma luz tímida que ilumina o seu rosto e a sua vestimenta. Vestimenta é essa que tem dados da moda, cores branca, amarelo e vermelho listrado. Lembre-se que a cor vermelha é associada ao poder, ao luxo e à nobreza. Esse quadro não é uma alegoria e a jovem negra é tão pouco um mero acessório de composição de um cenário. Esta obra é de 1880, um retrato, gênero muito utilizado para a autoafirmação e a exposição de poder do retratado. No caso, a retratada. Uma jovem negra que se vale de roupas e adornos, traje e postura de quem ocupa um lugar legitimado para reivindicar a posição que pretendia. Esta pintura, de 1880, é um retrato realista, vinculado diretamente às mudanças políticas e culturais que passavam ao Brasil na época. Esta é vinculada diretamente a um contexto onde os processos abolicionistas ganham volume, momento em que a figura da pessoa negra toma outro rumo, outra direção, e as questões raciais e a implementação de ideia de nação se tornam os pontos primordiais para a construção intelectual do país. Essa construção de identidade nacional vai buscar nos tipos, nas cores, nas paisagens a serem representadas. E a pintura de Belmiro de Almeida traz em seu escopo as influências dessas novas transformações sociais que o Brasil vem passando, no intuito de retratar a realidade concreta do povo, abandonando as formas idealistas anteriores. Porém, no entanto, mesmo com todas as mudanças de costume, as mudanças sociais, as mudanças na arte, a figura do negro demora, ou demorava, a se libertar do lugar antagônico e subalternizado. Pois é comum notar nas pinturas conhecidas da época, por exemplo, ilustrações do lugar ocupado pela mulher negra na sociedade brasileira. Uma mulher que vai desaparecendo pela miscigenação, quando não permanecendo reclusa na pobreza e no trabalho. Então, a partir dessas questões, dessas reflexões, eu deixo uma pergunta. O que de imaginário ronda esta pintura e quais assuntos ela pode disparar na sociedade brasileira hoje? A partir do vídeo 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 do